Olá, sejam bem-vindos à Escola Piping. Meu nome é Roberto, sou instrutor do curso de injeção eletrônica. Vamos fazer uma breve apresentação aqui e o nosso curso está dividido em subsistema. Hoje abordaremos subsistema de controle de ar. Essas são as bancadas de teste do nosso laboratório aqui e falaremos hoje da modernidade. Pessoal, hoje nós não temos mais necessidade de cabos nos veículos, né? Então a ação é toda controlada pelo módulo, né? Esse é um corpo eletrônico, tá? Necessita de um pedal eletrônico também que é acionado, manda uma informação para o módulo. O módulo determina aqui o grau de abertura, né? O controle da marcha lenta também é realizado aqui por esse corpo, tá? E temos aqui uma quase evolução, né pessoal? Que é o corpo semi-eletrônico, né? De um golzinho, tá? Ainda o condutor tem ação sobre esse corpo, né? Porque aqui vai um cabo. O controle de marcha lenta é feito ainda pelo corpo, né? E recebe algumas informações aqui do sensor da posição da borboleta. E já voltando um pouquinho mais para trás, né? Nós temos aqui os corpos mecânicos, os TBI, né? Corpo mecânico, né? Esse corpo aqui é um corpo do Corsa, né? Um Corsinha antigo, aquele Corsa monoponto, né? Um bico só. E temos nesse corpo o sensor da posição da borboleta, tá? Ele está solidário ao haste aqui do corpo da borboleta, tá? Temos o atuador da marcha lenta, que controla a marcha lenta nas acelerações e desacelera as ações. E temos o corpo aqui também do Fiat, né? Nosso amigo Fiat, né? Temos aqui nesse corpo acoprado também um sensor da posição da borboleta, um atuador de marcha lenta, tá? E temos alguns sensores aqui também. Voltando um pouquinho atrás, temos aqui um sensor de pressão, pressão negativa. O que esse sensor faz? Ele pega e mede a pressão negativa no motor. O que seria essa pressão negativa? O ar que o módulo, que o motor está aspirando na hora do seu funcionamento. Então ele mede, aqui temos uma mangueirinha, tá? Essa mangueirinha informa lá a pressão negativa e tal, e recebe uma tensão aqui de alimentação e uma tensão de retorno. E já modernizando, temos aqui um sensor de pressão e temperatura do ar. São dois em um sensor integrado. Ele faz as duas funções, tanto mede a pressão negativa do ar, como a temperatura do ar que está entrando no motor. Ele é de grande importância na injeção eletrônica, tá? Seria uma inovação desse para esse, né? E já mais aqui embaixo, temos um outro sensor também, que é o sensor de temperatura do ar. O ar passa aqui, né? Mediante a passagem do ar, né? Ele é do tipo LTC. Mediante a temperatura, ele manda uma informação ao módulo, tá? Agora, falando de toda essa bancada, vamos realizar algum teste aqui na nossa máquina aqui, tá, pessoal? Me acompanha aqui, por favor. Bom, pessoal, temos essa máquina aqui, a escola tem essa máquina aqui. É muito boa, tá? Uma máquina que nos atende bem aqui, tá? E realiza diversos testes. E vamos fazer um teste aqui. Primeiro, pessoal, eu gostaria de fazer um teste no corpo eletrônico do qual eu falei ali, né? Vamos lá, então. Vamos conectar aqui o conector à máquina, tá? Vamos configurar aqui, né? Cancela. Não, cancela. Acelerador? Sim. Via cabo? Não. Eletrônico? Sim. Pedal? Agora não. Nós queremos o corpo. Vamos colocar automático, tá? Mola normal? Sim. Pista 1? Sim. Então, vamos ver aqui o que acontece. Olha lá, pessoal. Isso é o que acontece quando o condutor pisa lá no pedal, lá do acelerador eletrônico. O corpo se abre e se fecha, dependendo da solicitação de carga do condutor, né? Então, o pedal, nosso amigo pedal aqui, manda uma informação de solicitação de carga ao módulo. O módulo faz essa abertura. Essa máquina está fazendo um teste agora, tá? Vamos se dar o PWM. E nota-se que a voltagem da pista se modifica conforme o corpo abre aqui. Tá bom, pessoal? Agora, vamos fazer um outro teste, tá? Vamos cancelar aqui. A máquina leva um tempinho para desligar. Vamos fazer um teste agora, pessoal, do nosso amigo pedal aqui, ó. Para ver como é que é o funcionamento dele, tá? Vamos colocar aqui o conector. Tá? Vamos mudar aqui. Vamos mudar a configuração, né? Tá? Corpo. Não. Cancela. Cancela. Isto. Pedal. Isso. Bom, pessoal, aqui nós vamos ver a pista 1, tá? Também dá para se ver as outras pistas, tá? Nota-se. Olha lá, pessoal. Tá vendo? A voltagem dela parada, nós temos a máxima e a mínima, né? Vamos acionar. Vamos imitar lá o nosso amigo condutor, olha lá. Quando acionamos, ó. Então, o módulo recebe uma informação do pedal, tá? Olha como se modifica as tensões lá no acionamento do pedal, ó. Olha lá, viu? Beleza, pessoal? Então, vamos fazer um outro teste aqui agora. Para mostrar lá o subsistema de ar. Vamos lá, então. Opa! Fica aí que não é para cair. Vamos lá. Vamos configurar a máquina. Cancela. Cancela. Motor de passo, sim. Magnete amarele, que nós estamos aqui com o magnete amarele na mão, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Automático, sim. Vamos limpar? Não, não vamos limpar. Então, vamos fazer só o teste. Olha lá, pessoal. Ele vai indo, ó. Abre, olha lá. Ó, fecha. Abre, tá? Nós estamos na velocidade 4, tá? Existe um tempo desse teste, tá? Que está marcando lá. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer um outro teste aqui. Do que a gente falamos ali. Vamos lá. Que é o teste aqui do sensor da posição da borboleta. Vamos configurar a máquina. Espera aí. Opa. Vou cancelar aqui. Não é esse que nós queremos. Vamos cancelar. Cancela. Cancela. Nós queremos atuador, não. Acelerador, sim. Eletrônico, não. Via cabo. TPS, simples, sim. Bom, nota-se ali, pessoal, que existe uma tensão também. Tá? Opa. Deixa eu colocar aqui. Tá. Nota-se ali que existe uma tensão, sim. Né? Qual seria essa tensão ali? Uma tensão estabilizada, ó lá. Então, quando o condutor aciona lá o pedal, que é via cabo, né? O que que acontece? Ó lá. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ó lá. A tensão se modifica, ó. Essa informação é que o módulo recebe lá. E mediante essa informação, ela determina o ângulo que está abrindo o corpo da borboleta. Através desse sensor aqui. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Gostaria de fazer um agradecimento a vocês, tá? Essa aqui é uma demonstração, uma aula do nosso subsistema de controle de ar. Tá? E gostaria de lembrar a vocês que seu maior ferramental é o seu conhecimento. Venha adquirir esse conhecimento conosco aqui. Venha nos fazer uma visita. Um forte abraço. Espero vocês. Um forte abraço.